Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Pet Slime Na verdade é o Bruno meu super Pet Slime E no vídeo de hoje a gente vai dar Pimenta Gente, a Ju quer dar só pimenta para o nosso bichinho Ele vai encher a barriga só de pimenta Será que ele vai aguentar, Ju? Será? Será gente? Bom, ele está muito cansado, vamos cuidar dele um pouquinho Ele também está com fome Olha, tem um remédio aqui, Ju Remédio Nossa Remédio de cápsula E a água? Cadê a água? Acho que ela vai engolir sem água mesmo Esse remédio aí Pronto Ficou melhor de saúde, né? Não, calma Vamos brincar com ele primeiro E deixar a comida por último Ele vai encher o bicho só de pimenta Eita, nós Você gosta de pimenta, Ju? Tu não gosta, né, Ju? É, eu Ela gosta de salgadinho com pimenta É, eu gosto Mas muita pimentada não Vocês gostam, gente De salgadinho com pimenta? Ele está com sono Deixa ele dormir só um pouquinho A limpar ele todo primeiro, né? Ele demora muito para descansar, gente É, porque Ih, está quase lá no nível Está quase no nível 15, hein? Nível 15 Se a gente dar pimenta Ele já vai para estar no nível 15 Já vai? Então vamos comprar muitas pimentas Porque hoje o alimento dele É só pimenta Ele não gostou, não, Ju De acordar do ele Meu Deus Vou encher a barriga só de pimenta Tadinho Já estou com dó Dá devagarzinho para ele respirar Uma para a outra Meu Deus do céu Está cuspindo fogo, gente Vai Ixi Tadinho, gente Ah, deu dó, Ju Vamos dar uma açãozinha para ele Porque deu dó Só pimenta Uma uva Pronto Dá mais uma pimenta agora Aí Passamos pro nível 15 Aí Ele gritou Ele está gritando Agora vamos ver O que tem de novidade aqui Desbloqueamos o vermelho? Olha esse slime aqui Deixa eu ver Ah Não é tão interessante assim Mas esse aqui Ele já cai Ele fica doidinho Comprei Esse aqui também É a mesma coisa Mas eu já tenho Vamos ficar com Olha que bonito Esse daí é de Pucurina Qual? Esse aqui? Espera aí, deixa eu ver Esse aqui, ó Esse Não, não era esse não Que você passou Era esse? Espera aí Agora perdemos Ah, esse aqui Esse aí, ó Esse é bem legal Vamos ficar com ele Por enquanto? Eu já tenho ele Olha o preto Olha o preto É o vermelho Ainda é mais pra frente Não acredito O pato É isso que eu queria Tudo que eu queria É emoji Vamos comprar emoji Nossa, que lindo Qual que a gente fica hoje? Qual que a gente fica hoje? Um papo Ou emoji? Eu gostei mais dos emojis Então vamos ficar com emoji hoje Eu gostei mais dos emojis Muito Mais uma pimenta? Ai, tadinho Vai ter pimenta Vai ter pimenta Vai ter pimenta Vai ter pimenta Meu Deus Dá uma coisinha doce Pra ele, gente Pra refrescar Eu acho que uma hora Desce um bolinho Assim Ele não quer mais Acho que ele já enjuou Tanta pimenta Ai, hum, hum Hum, hum Não quer Bom, gente Tadinho, gente Deu dó dele Comer essa pimenta, né? Tadinho, gente Como ele tá muito cansadinho A gente vai botar ele pra Dormir Pra mimir Pra mimir Vamos botar ele pra mimir, gente E no próximo vídeo A gente brinca mais com ele, certo? Sim Certo, galerinha? Se gostaram, deixa o Like, Ju Like, Ju Like Tchau, bichinho Vai dormir, bichinho Tá cansado, gente Boa noite Tá muito cansado, ó Boa noite, gente Olha como que fica, olha Fica cheio de brilhante Coisa brilhante Fica que brilhando, ó Que legal Muito legal Então foi isso, galerinha Tchau E tchau